O dono desse terreno aqui, o meu marido, criou-se nele. Tinha três e quatro casas lá, pra dentro do mato. Foram fazendo uma casinha pra aqui, casinha pra lá. A gente tá com mais de 30 anos. Seu Mundo Dallano, nessa época, era um trabalhador. Ele vivia só da agricultura. Na época, trouxe uma professora, né, de fora, pra botar algum dos trabalhadores que tinham os filhos pra estudar, né? Na época em que eu ainda ensinava lá em casa, chegou o momento que não deu mais pra continuar, por conta que aumentou o número de alunos. Foi ele que deu ou doou, na época, pra prefeitura fazer o colégio ali. Antes da Escatec chegar, a comunidade estava muito receosa pra receber empresas juntos. Foi quando começou um trabalho, conversando com os moradores. Todo dia tinha aquela pessoa da Escatec, aqui dentro, junto comigo, fazendo esse trabalho. de porta em porta, trabalho de formiguinha, a gente fez. A comunidade começou a acreditar no projeto, quando a Escatec fez um dos seus maiores projetos, que foi a escola, né? Aí eu me senti mais fortalecida junto a essa empresa e trazer esse benefício todo pra comunidade. Assim, a Escatec, ela sempre teve aquela visão assim, vamos fazer, mas não vamos só lá, a gente aqui, a empresa, fazer. Vamos envolver a comunidade, porque eu acho que isso é muito importante em relação ao social e sustentabilidade, né? Sempre procuro envolver a comunidade, assim. E tipo assim, no dia, me surpreendeu demais a quantidade de pessoas que estavam envolvidas nas atividades. Aí quando você vê hoje o trabalho, que já tem dois anos que eles falam do sonho dessa quadra, né? E vê toda a comunidade do Bom Sucesso e do entorno participando, então você vê como eles conseguiram evoluir, não acreditar, não sonhar e, melhor ainda, tá vendo hoje esse sonho se tornando realidade, né? Então é muito gratificante pra quem é da empresa ver isso. A metodologia que a Love trouxe pra gente, né? De não só fazer entregar algo, mas fazer entregar algo sendo parte. Todo mundo participa e participa ativamente. No primeiro mutirão, a gente fez a criação da horta, né? Toda a comunidade se reuniu, deu ideia, a gente fez o plantio lá no colégio e também a questão do jardim aqui da praça, né? E ver o envolvimento de cada um que mora aqui na comunidade, das comunidades vizinhas, foi muito gratificante pra gente. O espaço para o esporte era bem mais difícil. A quadra, desde 2000, 2001, era um sonho da comunidade. O tio Ormajone tava aqui quando foi cumprida a quadra. Logo depois ia falecer. Era um projeto muito importante pra ele. Ele se emocionou, chorou. Ele disse que era um sonho sendo realizado. Essa homenagem, a gente tá deixando um legado. A eternidade, o nome dele aqui, Ormajone. A quadra aqui é boa porque tem muito espaço. Agora a gente pode jogar futebol aqui na quadra, jogar futebol lá no camping de areia, brincar lá no parquinho. Bom, o Skatec é uma empresa de energia. Hoje também investe energia eólica, energia hidroelétrica, mas o DNA dela é energia renovável. Trabalhar junto com a comunidade, mostrar pra eles que a gente não só está dando os recursos, mas também está dando o nosso suor, a nossa vontade. Eu acho que isso traduz muito do que a gente vive no dia a dia nessa nossa caminhada de investir em energia aqui no Brasil. Skatec vai estar presente nessa comunidade nos próximos 20 anos. Então a gente quer formar parcerias de longo prazo em qualquer lugar que a gente se instale. A gente vai criando essas lásticas comunidades, com prefeitura, com autoridades locais, com rede de empresários locais também. Eu não imaginava que ia ficar tão legal assim. O que eu mais gostei aqui foi a Gangô. Essa atmosfera que a gente tem sentido não só hoje no dia do evento, mas também nos mutirões que foram realizados, toda essa atmosfera é maravilhosa, emocionante. Já me emocionei muito com as apresentações que tiveram hoje. É muito gratificante você ter a oportunidade de viver isso. E eu tenho muito a agradecer por ter essa oportunidade de estar vivendo tudo isso. A comunidade não esperava que ia ter tanta benfeitoria que nem está tendo hoje. O meu sentimento é gratidão. Eu queria agradecer a Skatec por tudo que ela fez aqui na comunidade. Agradeço demais a Skatec transformar a comunidade em uma coisa bonita. E aí Agradeço demais a Skatec transformar a comunidade em uma coisa bonita.